Simbola! Uma pomba, uma pomba, uma bola, joga fora, rabichola e deixa a tanga voar E deixa a tanga voar, e deixa a tanga voar Uma pomba, uma pomba, uma bola, joga fora, rabichola e deixa a tanga voar E deixa a tanga voar, deixa a tanga voar Uma pomba, uma pomba, uma pomba, uma pomba, uma pomba, uma pomba, joga fora, rabichola e deixa a tanga voar Muito obrigada, forte mais debate Zé Matuto foi à praia, só pra ver como é que é Mas voltou ruim da bola, de ver tanta rabichola nas cadeiras da mulher Zé Matuto foi atrás, e sofreu ver como é que é Mas voltou ruim da bola, de ver tanta rabichola nas cadeiras da mulher Zé Matuto, Matutão, Matutão, escreveu pra Clodovil Ele logo o refuxou e atacou, olha o maracadu Uma tanga, pinitanga, tão pequena, pequitinha, miudinha, não precisa agarrar Ora, pumba, ora, bola, joga em fora, rabichola e deixa a tanga voar Deixa a tanga voar Ora, pumba, ora, bola, joga em fora, rabichola e deixa a tanga voar Viva o farró, viva o Luiz Gonzaga Viva a música brasileira Woo! Woo! Viva o Luiz Gonzaga Viva o Luiz Gonzaga